Nesse vídeo eu vou te explicar sobre quelantes. O que são agentes quelantes? É muito importante você saber. Esses agentes quelantes, eles ajudam a manter a fórmula estável, manter a estabilidade, também faz com que não mude o cheiro, não mude a cor, não mude a aparência e também o resultado que esse produto tem que dar. Porque se ele desestabilizar, aí a fórmula acaba e ela não vai ter a reação que ela precisa ter. Vai esquentar e vai dar algum problema também de reação do próprio cabelo ou couro cabeludo. Esses agentes quelantes também são chamados de sequestrantes. Existe o EDTA, que é o mais comum deles, que quando está numa escala maior, ele faz esse efeito de sequestrar metais que estão presentes ou na fórmula, que pode estar presente ali. Então ele tem metal para que ele sequestre e não crie nenhum problema na fórmula dentro do frasco, dentro do tubo. E também alguns produtos têm uma escala maior que funciona além do que está no tubo. Funciona também em contato com o cabelo, por exemplo, em tirar metais pesados do cabelo. Zinco, ferro, cobre e tantos outros metais que também estão presentes na água, né? Que vai aí no chuveirinho, que aparece na água e em contato com o cabelo vai dar alguma reação. Então eu tenho os shampoos hoje, que é o shampoo pré-química quelante indicador, que além de indicar se contém alguns desses metais no cabelo, porque vai ficar meio azul ou meio roxinho, ele também é quelante. Então ele ajuda a retirar esses metais pesados presentes no fio, que vai dar uma reação quando você colocar um pó desclorante, por exemplo, do cabelo esquentar e dar algum problema aí de quebrar na sua mão. Então tome muito cuidado. Esse shampoo, que é um pré-indicador quelante, então pré, né? Antes do processo você lava com ele, para você ver se tem alguns metais, porque ele vai mudar a cor e vai te indicar isso, ficando azul ou meio roxinho. E ele também limpa, se for algo superficial, né? Agora se for aí um hidróxido de sódio, de lítio, de guanidina, ou mesmo se for um enepelúcia, esses produtos que vão mudar a estrutura do fio, acaba que não tira, porque eles fazem parte depois do cabelo de forma permanente. Mas se for algo superficial, ele vai retirar sim e vai ajudar para que você possa depois fazer o processo. No meu shampoo anti-resíduos, eu também tenho uma concentração grande de agentes quelantes, sequestrantes, para te ajudar a fazer uma limpeza ainda maior dos resíduos que estão presentes no cabelo da sua cliente. Você já tem esses produtos?